Olá, meus súbditos! Eu sou o Maxi e tá de volta o seu rei! Hoje nós vamos reagir mais uma vez duas músicas inspiradas na luta do Satoru Gojo vs Ryomen Sukuna. É, de novo. E dessa vez é a parte 2 do rap do Yondax. Pra quem não sabe, ele já tinha feito um vídeo sobre isso, só que a luta estava bem no começo ou na metade e agora ele fez uma parte 2. E também do canal Flash Beats. E bom, vamos começar logo esse vídeo, porque você sabe que eu sou o rei e não gosto de inovação e eu tenho outras coisas pra gravar. Play! Hum! Um pouquinho, né, Gabriel? Só um pouquinho. Agora é na mão! Hum! 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 Sim. Sim. Pfff. Filho da manha. Gonjo é mestre na zoeira. Ele regenerou logo depois, mas tá, né? Sim. 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 É, se o Filho ficou com medo. Sim. 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 nível graças a adaptação do Mahoraga quando passou o seu Mugen descobri como vencer Esplêndido, Satoru Gojo, enquanto eu viver jamais vou te esquecer É, você pode até ter vencido, mas Gojo ainda vive É a morte Eu vou interromper a batalha dos mais fortes, cortado ao meio Satoru Gojo está morto Não viaja, agora com o Flash Beats A batalha mais esperada de todos os tempos, uma verdadeira luta De um lado, Satoru Gojo E do outro, sou Kuna Em meio a obscuridade Causador de aflições Nesse só conhecido Como o rei das maldições No tempo meu nome circula na boca da geração inteira Pois não apareceu nada e ninguém Para superar uma modição verdadeira A cada dia tem contrato, tem pouco do meu poder E como morto fordado, de novo vou redazer Olha, tu irá temer Novo tesouro pra mim Que era maravilhosa Perfeita pra destruir A boate que a balança de poder Entre maldições e os feiticeiros E eu deraria com o aparecer De um menino talentoso sem defeito O grande Satoru Gojo Tão vencido, se esqueceu disso O que é isso? Ah, eu pensei que ele ia dizer fixeiro Infelizmente o Kuna venceu Mas Gojo tá vivo Não era o eu verdadeiro Ficou-se exibido inteiro Mas era apenas o poder de um deles Histórias, histórias Meu nome é temido Te dei uma chance Que eu não passarei Eu cá na minha roupa Mas riozadeira Segunda vez Eu te ensino um dedo Eu já não me importo Não me importo Pois da disputa Venço no fim Então te deixo vivo Meu objetivo É o meu comigo Após tomar seu corpo Na espera da batalha Contra Satoru Gojo Invocarei Mahoraga Sim 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 Eu não consigo entender Galera, pode relaxar É o que vou vencer Quando a notificação começa Segura já o conversoso de Gojo Tecninga bate sua reversa Morreu Trovou Boa Meus alunos estão assistindo Então vou me exibir um pouco Uma só que o chute revida Bloqueia a batalha Equilibra a da espectadora Sem a gostosa já perdeu o braço Kuna tá machucado Ele nunca vivenciou Um momento tão complicado Sofrendo de lacerada Arrastando pelas paredes Que hoje eu vou finalizar O Sukuna vai defender Modição e feiticeiro Quem vai vencer Modição e feiticeiro 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 cena. E mano, o Flash Bitu não respira não, moleque. Caramba! Tu ficar falando sem parar tão rápido que parece que você nem precisa respirar. Yontakis é ótimo em fazer referências das falas ou cenas dos mangás. Ele chamou, ele falou que o Sukun parecia uma criança perto do Mahorada e daquele Shikigami misturado que eles pareciam a mamãe e papai dele. Muito bom. Cara, no finalzinho, quando você colocou aquelas cenas um trovão interrompe a batalha dos mais fortes, Satoru Gushu está no meio e ele está morto. Não viaja! Mano, você é bom, moleque! Ainda bem que eu não pulei, eu estava quase pulando aquilo. Mas eu fiquei, não, pera, talvez tenha alguma coisa no finalzinho. E eu acertei. Bom, meus súditos, esse aqui é o final de mais um vídeo. Vocês já sabem, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aí embaixo, compartilhe o vídeo com todo mundo. Ative o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Comente aí embaixo outros vídeos que vocês querem que eu reaja, outro tipo de vídeo diferente que vocês querem que eu faça. E me sigam nas minhas redes sociais. O seu rei vai ficando por aqui. Tchau! Falou! O seu rei vai ficando por aqui. O seu rei vai ficando por aqui.